O técnico Abel Braga, próximo do Flamengo para 2019. Uma fonte muito confiável, que eu conheço bem, me assegurou que realmente a chance do Abel ser o treinador do Flamengo em 2019 é imensa. O Abel é um treinador mais do que vitorioso, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, já treinou várias equipes fora do Brasil, inclusive ele foi treinador do Flamengo, para quem não lembra, em 2004 e foi campeão carioca com a nossa equipe. O Abel é muito sério, com o Abel não tem brincadeira, o jogador vai ter que correr, vai ter que se mostrar em campo o que representa ser titular do time do Flamengo, porque vai ter cobrança, vai ter trabalho, mas em compensação o Abel é muito justo, ele é muito querido pelos jogadores, por todos os clubes por onde ele passou, ele é muito respeitado e ele tem um grau de conhecimento que é de suma importância para a nossa equipe voltar a ter títulos, voltar a ser protagonista de qualquer competição, seja Libertadores, seja Estadual, seja Copa do Brasil, seja Brasileiro, e nós temos essa boa notícia de que está perto, muito próximo, o Abel se tornar o treinador do Flamengo, em 2019, eu sei que grande parte da torcida deseja isso, e é um sonho termos esse treinador de ponta para dirigir o Flamengo, qualquer informação oficial, evidentemente só será dada após as eleições, qualquer uma das duas chapas que vença, deseja a contratação do Abel, Saudações, hongronegras, e vamos aguardar os acontecimentos.